Este acidente aconteceu no final da noite desta quinta-feira na Avenida Tupi, Baixada Industrial, em Pato Branco. O condutor deste Kia Cerato perdeu o controle do veículo, que capotou, colidindo contra dois veículos estacionados. Este Citroën C3 e um Onix sofreram diversas avarias com o impacto do outro veículo. Quando nossa equipe chegou, o condutor do Cerato já havia saído do local. O corpo de bombeiros foi acionado. Fomos acionados que houve uma colisão envolvendo três veículos. E ao chegarmos aqui na frente da Mater Dei, nos deparamos com essa situação. Na nossa chegada no local já não havia nenhuma vítima no local. O pessoal havia saído já do carro de prontamente e aí ficou só esses danos.